E apesar da greve de roteiristas, Deadpool 3 está a todo vapor, e eu vou provar pra você depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo, boa apis, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, tudo aqui mais, trabalha no Brasil, e eu lembro a você, seja membro e ganhe um Cavaleiro de Ouro. Todo mundo que é membro concorre ao sorteio do Cavaleiro de Ouro, que vai ser feito depois que a gente bater a meta que tá aqui na descrição do vídeo. E enquanto isso, você concorre em encadernados semanais que eu sorteio toda terça-feira aqui no canal. Então seja membro, faça parte da sociedade de consumo pop, eu vou te seguir nas redes sociais, você vai pro grupo do WhatsApp do 4 Coisas, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos. Bora falar mais uma vez de Deadpool, Deadpool 3. Deadpool 3 já tá rolando, roteiro escrito, tudo tranquilo, greve de roteiristas não afeta. Por quê? Porque tá escrito o roteiro. Tá pronto. É só filmar. E parece, ao que parece, já começou a filmar. Porque o ator Stefan Kepkig, que faz o Colosso, aquele que participou do primeiro e do segundo, Deadpool, postou nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, que as filmagens começaram. O bagulho começou a ferver. Tô de volta. Como o grande Colosso. E depois ele apagou. Eu não tenho nem como colocar aqui o print pra vocês. Vocês têm que confiar só na minha palavra. Ele postou e apagou. E aí você pode me dizer, ah, Pablo, você não tem como provar como é que você sabe que já começaram a filmar. Nós temos outros indícios, meu querido. Nós temos outros indícios. Não é só o Menino Colosso que postou, não. O Hugh Jackman, que nós temos certeza que está no filme. Hugh Jackman já apareceu nos teasers, quando anunciaram a data, que depois, dois dias depois, adiaram. Ele tá no filme. Hugh Jackman será Wolverine no filme Deadpool 3. Como, de onde vem, que versão que é, se é uma variante, ele não sabe. Certeza nós temos que não é o mesmo da linha temporal da Fox, que também não é lá muito confiável. Porque depois de Ditto do Esquecido ficou meio confuso. Não é aquele do Logan. Porque aquele, o próprio Hugh Jackman já falou. Gente, não se preocupem. Aquele Wolverine tá seguro. O fim dele tá lá, tudo aconteceu de acordo com o que vocês lembram. Eu tô fazendo uma doideira. Eu tô fazendo uma brincadeira de Wolverine. É isso que ele tá fazendo. Uma piada de Wolverine. Ele é um Wolverine paródico. É um Wolverine satírico. Ele é um Wolverine que tá ali pra brincar com o personagem. E pra, quem sabe, usar a porra da fantasia amarela e azul que a gente tá esperando ele usar desde 2000. 1999. Quem sabe é dessa vez. Quem sabe ele volta só pra isso. Por que que eu tô falando isso? O Hugh Jackman, ele fez uma postagem onde ele tá dirigindo em Londres, em London. E tá falando do seu programa preferido, da Austrália, uma coisa assim. Ele é australiano, né? E ele tá em London com a barbicha. Com a costeleta gigante de Wolverine. Com aquela falha aqui no meio pra poder fazer as costeletão. E aí o bagulho esquentou. Porque, pô, tá em London. Onde estão acontecendo as gravações. Segundo a informação do Stefan Kepke. E tá em Londres com o barbicha de Wolverine. Porra. Só pode estar filmando. Então esse aí é o segundo indício de que as filmagens de Deadpool 3 já estão rolando. Apesar de greve de roteirista. Apesar do que estiver rolando. Tá lá. Começou a filmar. E tem um terceiro indício muito importante. Halle Berry. Não é a Halle Berry da Pequena Sereia. Halle Berry. Tempestade clássica. Barra Mulher Gato. Esquece. Tirou uma foto. Postou uma foto nas redes sociais. Ao mesmo tempo. Com o cabelo. Tempestadiano. Não aquela peruca horrorosa que ela usava. Cabelo dela branquinho. Maneiro. De tempestade. O que levou muita gente a pensar. Caceta. Agora vai. Tempestade de volta. Só pode significar uma coisa. Ela também está filmando. Tempestade e Wolverine juntos. Lembrando que as tempestades e Wolverine. Estão sendo especulados desde o Multiverso da Loucura. Eles iam aparecer do lado do Patrick Stewart. Lá no Multiverso da Loucura. Meio que dando aquele suporte pro professor. E uns três, ó. De americanas. Esqueceram essa história. Jogaram os dois pro Deadpool. Você pode me perguntar. Pabli, se você acha que é só um rumor. Você acha que... Não vai rolar isso? E eu vou dizer pra vocês agora uma coisa que eu raramente digo. Mas eu acredito. Eu acredito nesse rumor. Acho eu que... Se Hugh Jackman está de volta. Fazendo um Wolverine homenagem. Não dá pra conectar com a linha temporal do X-Men da Fox. Não dá pra rolar isso. Se o Hugh Jackman está de volta. Qualquer um dos outros X-Men pode voltar. E eu acho que a Halle Berry pode voltar tranquilamente. Ela pode estar filmando sem dúvida nenhuma. Ela pode estar nesse filme sim. Fazendo uma brincadeira. Gente, não é. Ai, o Deadpool chegou no CM e trouxe os X-Men. Os X-Men vão estar... Os tal dos X-Men que vão surgir, sei lá, quando... Vão ser os mesmos da Fox. Não vão. Não vão. É uma doideira do Deadpool. Vamos lembrar... Que o filme Deadpool 3 ainda é o filme Deadpool 3. Ainda segue a linha Deadpool 1, 2, 3. E o Deadpool não servia como canon no universo Fox. Não vai servir como canon no universo CM. Não acho que vá. Aí eu volto àquela discussão que toda vez me xinga um monte aqui nos comentários. Eu acho que esse Deadpool vai ser uma... Vai ser uma coisa independente de tudo. Aí falam... Ah, vai ter... O Owen Wilson vai fazer uma participação com a Senhora Minutos. Cara, se tiver... É uma piada. Aí eu vou falar pra você uma coisa séria. Isso eu não acredito. TVA, Owen Wilson, como Mobius e a Senhora Minutos... Eu nem acredito que tenha. Sabe por quê? Porque vai depender da pessoa ter assistido o Loki. Uma série lá... É pedido demais do público que vai ver Deadpool. A menos que seja uma coisa tão irrisória. Que não se conecte com nada. E seja só uma piada muito underground. Pra só fã da Marvel entender. Que pode rolar. Não vai ser nada que vai fazer... Ah, Loki segura a temporada. Vai depender do Deadpool 3 pra responder algumas perguntas. Nenhuma. Deadpool 3 vai ser uma doideira. Vai ser uma festa de referência. Vai sacanear o Snyder. Vai sacanear o James Gunn. Vai fazer o cacete. Vai sacanear também a Fox. Vai sacanear também a Disney. O Mickey. E o caramba. Não vai poupar ninguém. Mas eu não acho que vai ser um filme que vai fazer parte da saga multiverso. Vai ser uma das muitas doideiras. Que só o Deadpool consegue trazer. Cada vez mais eu aposto nisso. É por isso que eu aceito que a Halle Berry como Tempestade esteja no filme. Que o Wolverine do Hugh Jackman esteja no filme. Pode chegar. Galera, pode chegar o Quartete Fantástico lá do... Pode chegar. Tá de boa. Todo mundo pode aparecer. Esse é o filme que tem mais possibilidade de coisas absurdas acontecerem. Do que mesmo o Multiverso da Loucura tinha. Com certeza. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho